Oi gente, tudo bem? Vídeo novo aqui no canal e hoje vou mostrar pra vocês nada mais, nada menos do que essa sacola enorme de recebidos. É até judiação eu falar que isso daqui é uma sacola, né gente? Porque sacola remete a sacolinha de mercado. Isso daqui é uma bolsa, meu amor. Olha essa bolsa que coisa mais linda. Uma bolsa da cultura Secrets e eu recebi tudo isso. Gente, tá pesado isso daqui. Olha a quantidade de coisa que tem aqui dentro e tudo isso é maquiagem. Então se você já tá curiosa pra saber tudo que chegou de novo por aqui, ó, e é só de um lugar, vocês vão ficar louca, gente. Já senta o dedo no like, se inscreve no canal se não for inscrito e vem comigo conferir todas essas novidades. Essa loja simplesmente surtou, gente. Me mandou tudo isso de maquiagem. E tem produtinhos aqui importados. E o que eu achei super legal é porque são produtos importados de marcas baratinhas. Porque normalmente essas lojinhas, né, que trazem produtos importados, elas acabam investindo mais em produtos mais caros. Hood, Urban Decay, Too Faced. E tem, por exemplo, marcas como Elf, BH Cosmetics, que são marcas baratinhas dos Estados Unidos. São muito boas. Eu recebi eles da Lady Fleury, que é uma loja de produtos importados que tem foco principalmente aí nessas marcas que eu falei pra vocês. Mas vou deixar aqui no box de informações tudo certinho pra vocês. E vamos lá porque tem muita coisa. Além dessa bolsa maravilhosa, eles me mandaram também essa Necessaire da Victoria's Secret. Muito fofa, gente. Ó, olha só que coisa mais linda, gente. Eu amo Necessaire. E veio outra Necessaire também de Cactus. Essa daqui é ótima pra gente colocar shampoo, condicionador, todas essas coisinhas de miniatura pra viagem. Ela é mara pra isso. Muito, muito boa. E, gente, olha essa carteira holográfica. Olha isso aqui. Tá vendo? Vocês sabem o que eu tô vendo, meu bem? Olha só. Aqui é uma carteira normal. Tem espaço pra cartão, dinheiro, enfim, moeda e tudo mais. Que linda, gente. Apaixonei demais. E agora vamos começar as maquiagens, gente. Eu vou pegando de forma aleatória porque tem muita coisa aqui. E eu pensei até, inclusive, fazer um vídeo pra vocês testando a grande maioria desses produtos. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo se vocês querem porque tem muita coisa legal. Vou começar mostrando essa paleta da BH Cosmetics. Olha esses blushes, gente. Olha que coisa mais linda. Eu adoro esse tipo de paleta principalmente porque eu gosto de usar como sombra. Sim, gente. Funciona super bem com sombra. Eu já tive alguns produtinhos da BH. Na verdade, eu acho que eu tenho uma paleta de sobrancelhas da BH Cosmetics que eu ganhei da Sandrinha. E é maravilhosa. E da BH Cosmetics também eu recebi essa paleta aqui. Ela me lembrou muito as paletas de sombras da MAC. E olha só que tons lindos. Tem vários tons aqui. Tem tantos tons rosês quanto mais marronzinhos e dourados. Achei muito linda. Vou testar aí. Depois eu vou contando a pigmentação pra vocês. E ó, tem Victoria's Secret, gente. Adoro esses body splashes. Esses são ótimos. Vocês sabem que eu tenho limite, né? Limite, enxaqueca. Eu tenho todas essas coisas chatas aí. Então, tudo que é muito forte me dá enxaqueca. Faz doer a minha cabeça, né? Esses body splashes da Victoria's Secret é ótimo pra você aplicar depois do banho, sabe? Daí você fica cheirosinha, fica fresquinha e não é super forte. E o que eu achei super legal é que esses daqui, ó, tem... Como chama? Shimmer. Olha só que gracinha que eles são, ó. Olha só que bonitinho. E esse daqui chama Love Spell, que é um cheirinho bem conhecido já da Victoria's Secret. E esse daqui, ó, eu não sei... Ai, que delícia! Chama Temptation. Temptation só chama. Gostei. Gostei desse. Gostei desse. Dos dois. Vieram também alguns pincéis da Elf. E olha só que legal. Eu achei as cerdas dele bem macias, viu, gente? Veio esse daqui, ó, de aplicar sombra. Que é esse tipo chanfradinho assim, ó. Que dá pra você fazer o cantinho externo. Veio esse daqui, que eu achei o formato dele pra lábios maravilhoso. Muito bom. Esse daqui pra contorno, blush, iluminador. E esse daqui de pentear sobrancelhas, sabe? Fazer tic-tic-tic. Recebi três batons da Elf e eu achei a embalagem muito bonita, gente, ó. Ela é toda clássica, preta, é fosca, sabe? Vou mostrar as cores pra vocês. Olha só essas cores, que linda. São muito, muito, muito bonitos. E eu achei o cheirinho bem gostoso. Parece tipo de baunilha o cheirinho, sabe? Bem gostosinho. Cílios postiços. Ó, veio um parzinho de cílios postiços. E eles são cílios mais espaçadinhos assim, bem princesinha. A base deles é mais grossinha. Depois eu testo e conto pra vocês. E vamos começar. Olha só que embalagem bonita, gente. Gostei. Esse daqui é um bronzer. Se chama Sun Kissed Glow Bronzer. Da Elf, ó. E tem essa tom que eu gosto bastante. Que é aquele tom que não é nem quente nem frio. Fica ali no meio termo. Ele tem algumas partículinhas de brilho. O que é legal pra dar aquele efeito mais glow na pele, sabe? Mais bronzeado. Veio também essa sombrinha aqui, ó. Chama-se Moonlight Serenate. Alguma coisa assim. Não sei falar esse nome, não. Parece ter uma sombrinha mais iluminadora. Ai, olha essas paletinhas aqui, não. Vou mostrar o blush primeiro. Que é da Elf também. Olha que tomzinho lindo de blush, gente. Muito, muito fofo. Esse nome aqui é o Shy. Fofo. Ele tem aquele rosinha bem menina moça, sabe? E quem me acompanha há muito tempo aqui no YouTube, sabe o quanto eu já fui apaixonada, na verdade eu sou até hoje, por essas paletinhas aqui, ó, da Elf. Gente, isso daqui no começo do YouTube fazia muito sucesso. E olha só que tom lindo. Eu era apaixonada por uma dessas, assim, ó. Que tinha outros tons. Eu acho que se eu não me engano a cor era Fiji. E olha essa daqui que o pessoal da Lady Flare me mandou. Coisa linda. Isso daqui pra negras vai ficar a coisa mais linda, esse blush. Esse daqui, a cor é, deixa eu ver, Bronzed Peach. Tem também esse quarteto aqui, ó, de pó, que chama Golden Golden, só. Só chama Golden mesmo. E ele é mais bronzeado também. Ótimo pra dar aquele efeito mais bronzeado na pele. Às vezes só basta um pouquinho branca, você passa ele assim, ó, com um pincel fofão, pra devolver um pouquinho de cor, você fica um pouquinho mais bronzeada. Tem mais um quarteto aqui, ó, que chama Illuminating Palette. Meu Deus, será que é de iluminador? Não, não é. Ó, gente, ela é assim, ó. Tá falando aqui Illuminating Palette, mas não é de iluminador. Não tem brilho isso daqui. Deve ser aqueles pozinhos pra selar, sabe? Mas não entendi. Depois eu vou procurar saber mais sobre essa palhetinha aqui. Olha, tem mais um blushzinho. Olha esse daqui, que tonzinho de pêssego maravilhoso. Gostei dele, chama Glow esse daqui, ó. Que é só pra dar aquele arzinho mais saudável. Lápis para sobrancelha temos. Temos lápis para sobrancelha também da Elf, ó. Ele tem esse tonzinho universal. É bom que dá pra todo mundo. Eu não sou muito de usar lápis não, sabe? Não sei porquê, eu não tenho muito hábito de usar lápis. Mas a gente não pode negar o fato de que lápis é muito mais prático e rápido, né? Assim, pra você dar aquela corrigida básica na sobrancelha. Temos um corretivo cremoso. Sabe aqueles corretivos cremosos, ó? No tom medium. O tom medium acho que dá pra mim, ó. Porque ele é um medium, mas ele não é um medium médio. Ele é um medium mais claro, entendeu? Ai, olha só que quartetinho bonitinho. As embalagens estão bonitas, né? Gente, olha este daqui. Olha essa palhetinha. Gente, que coisa mais linda. Eu apaixonei nesses tons, gente. Chama, deixa eu ver. Saturday Sunsets. Tem tonzinhos tanto foscos quanto brilhantezinhos. E é bem rosê, assim. Rosê com marrom, sabe? Lindo. Já sei que eu quero usar esse. Vai ficar tipo assim, para necessários, tá? Falando em palhetinha, tem mais duas palhetinhas aqui que eu achei bem bonitinhas. Ah, gente, olha que legal. Vou mostrar pra vocês, peraí. Olha só esses tons, que lindos. E sabe o que eu achei legal? Que vem escrito aqui pra que etapa da maquiagem que é. Por exemplo, ó. Ali na primeira, esse primeiro tom tá escrito basic, que é a base da sombra. O segundo tom, lid, que é tipo a segunda tonalidade. Que eu, na verdade, não sei o que significa lid. O terceiro tom, tá escrito crease, que é do côncavo. E o quarto tom, que é o mais escuro, tá escrito line. Que é a parte do delineado, né? Pra você deixar mais escurinho. Olha só que coisinha mais legal. Pra quem não tem muita habilidade na maquiagem, isso é ótimo. Muito, muito legal. Sem falar que é uma gracinha essas palhetinhas, né? Acho fofo. Acho muito fofo. Veio mais uma palhetinha aqui da Elf. Ó, essa daqui é super clássica. Chama Sculpt Silk Eyeshadow. E tem três tonalidades. Um mais clarinho, um meio grafite e um preto. Bem clássica, né? Aquela mix super clássica. Temos mais um batom da Elf. Ó, esse daqui tem aquele estilo mais manteiguinha de cacau, tá vendo? Será que ele tem cor? Deixa eu ver, ó. Vou passar aqui. Ai, é bem isso mesmo. Hum, tem cheirinho de menta. É bem isso mesmo, ó. Tá vendo? Tem uma corzinha, mas ele é bem hidratantezinho. Tem esse gloss aqui, ó. Que chama Red Kisses. Bem vermelho, bonito. Tem esse batom líquido todo roxo. Todo trabalhado no roxo. Bem poderoso. Ai, olha só. Tem outro gloss aqui, ó. Esse gloss tem uma esponjinha aqui em cima. Tá vendo? Ó. Ele é bem do de freitão. Qual que será o motivo dele, gente? Ah, não sei. Só sei que tem uma esponjinha aqui. Eu acho que se roda, sai aqui em cima, sabe? Ó, tem outro produtinho aqui da Elf. Gente, é muita coisa. Ah, tô chocada. Meu Deus. Esse produtinho aqui da Elf, ó. É pra área dos olhos, da olheira. É aquele que você passa assim, ó, na olheira. Ele é bem gelado. Bem geladinho mesmo. Pra ajudar aqui nessa parte a desinchar. Chama, deixa eu ver aqui, ó. Cooling Under Eye Refresh. Tipo, pra dar um cooling aqui. Refrescar essa área do ovo. Hum, tem mais uma sombrinha. Olha que sombra bonita. Isso é uma sombra ou um iluminador? Eu não sei. Só sei que é bonito. Olha que coisa mais linda, gente. Chama Blush. Blush? Uai, não é sombra nem iluminador. É blush. Blush James. 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 Sei lá o que que tá escrito aqui. Bonito, hein? Intense Ink Eyeliner Black Neve. Vamos ver. Olha o delineador. Olha a ponta dele, gente. Bem fininha. Bem grande e bem fina, né? Vamos ver. Uai, é azul, viado. Olha só. Ele é azul, gente. Que legal. Nunca tinha visto isso, não. Não, na verdade eu já vi. Mas é que, tipo, a gente sempre espera delineador preto, né? Daí você vê, assim, tipo, tchuk. Um azul diferentão. Olha isso daqui. Isso daqui, eu fiquei super curiosa quando eu abri essa caixinha. Essa caixinha não, essa sacola, né? Essa mala de maquiagem. Que é esse produtinho aqui, ó. Que é Elf Satin. Ele parece uma caneta hidrocor. Sabe? Canetinha de escola. Ó, tá vendo que ele fica rosinha, gente? E eu acho que é pra você passar nos lábios e dar aquele efeito de lábio tingido. Ah, já quero. Já quero entrar nos beiços daqui. E eu estou louca pra testar esse daqui. Esse, com certeza, eu acho que a gente tem que fazer um vídeo só dele. Eu não testei ainda, não sei se funciona. Se você já testou, conta aqui pra gente. Ou melhor, ah, não sei se eu conto ou não conto. Ah, conta logo que eu esqueço. Pode contar. Então, que é uma caneta de apagar maquiagem. Sim, gente. É uma canetinha que ela promete apagar a sua maquiagem, ó. Eu não sei como que vai funcionar isso. Que serve pra corrigir delineado. Quando você faz o delineado errado. Falando em delineado, ó. Esse delineado aqui, gente, é um adesivo. É um adesivo. Vocês acreditam nisso? Vai ter vídeo aqui no canal. Se não sair, vai sair em breve. Vou mostrar pra vocês. Vocês vão ficar passada. Passada. Esse tic-tic aqui, que eu não sei o que é. Vamos ver. Ah, Mouth of Lipstick Remover's Pads. Praticamente uma gringa aqui, né? Falando. Olha, gente. São pedezinhos. Tipo, algodãozinho de... Algodãozinho redondinho de tirar o batom. Hum, mais uma coisa pra gente testar em vídeo, tá? E pra gente terminar minha sacola, minha bolsa de maquiagem. Tem um produtinho aqui, meu amor. Que eu fiquei mega curiosa. Eu estou falando nada mais, nada menos do que essa máscara de limpeza da Elfie. Gente, olha só que legal. Tipo, é aquela que pulsa, que vibra, sabe? Tipo, hum... Pra você fazer a limpeza do seu rosto e da Elfie, que é uma marca baratinha lá dos estates. Uf! Gente, olha o tanto de coisa. Muita coisa, não é mesmo? Eu quero ver se eu faço um vídeo testando a grande maioria desses produtos. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo pra mim. Novamente, eu gostaria de agradecer ao pessoal da Lady Flare que me mandou tudo isso. Fiquei muito feliz. E eu tava até vendo aqui no Instagram deles que vai rolar promoção essa semana, viu, gente? Por conta da semana da Black Week. Eu até anotei aqui pra eu poder falar pra vocês. Ó, do dia 19 a 21 de novembro, cada dia uma categoria lá do site vai estar em promoção, tá certo? E no dia 22 e 23 vai rolar a Black Friday em todo o site. Promoção em todo o site. Vocês fiquem ligadinhas. Porque realmente esses produtinhos da Elfie, BH Cosmetics, Vitória Secrets, são produtos de excelente qualidade lá dos estates. Que é difícil a gente encontrar alguma lojinha que vende aqui no Brasil, não é mesmo? Então eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar o link pra vocês tudo aqui embaixo, tá certo? Não esquece de deixar o quê? Clicar no gostosinho. Deixa o seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito. E eu vou ficando por aqui. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!